Direto do filme da Disney, Wish, O Poder dos Desejos. O sonho do Valentino virou realidade. Magicamente ele vai mostrar sua personalidade, mas o que o Valentino realmente quer é falar. E com a Estrela dos Desejos ele vai conseguir... Eu sou o Valentino, estou falando! Uau, o Valentino está falando! O Valentino e a Asha cantam e falam de verdade. Brinquedos do filme Wish é Sunny. Desculpa o mundo brincando.